Fala aí, galera! Aqui quem falou Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Estelares. Pessoal, seguinte... Eu tô com um cagaço aqui de atacar esses caras, certo? Eles estão com uma frota bem grande ali, apesar que a nossa composição tá ok, certo? Então, é assim, eu vou arriscar, mas saibam que eu não tô confiante, né, de que a gente pode tancar esse negócio aqui, né? Bom, é isso. É só isso. O grupo 2 tá ali, né? O grupo 1 aqui, então, tomou essa regiãozinha aqui de baixo, né, do Greenpeace, então, em teoria, a gente pode descer, talvez, né, e pegar o cluster inteiro deles. Vamos ver se a gente pega essa navezinha aqui que tá fazendo zoeira, certo? Em breve a gente acaba com eles também. Vamos lá, então, pessoal! Caraca, velho! Isso vai dar uma caca! Mas, beleza, vamos ficar, então, aqui do lado. Ver se a gente espera todo mundo aparecer. E é isso. Tem um swarm aqui perdido. Cruzador... De combate... Não sei o que das quantas... What? Eu tô achando que isso aqui é bug de pirata, pessoal. Aparecem uns caras aqui... Pirata não, né, de mercenário. Aparecem uns caras nada a ver e também apareceu na outra série, então, pode ser que tenha a ver. Bom, chegou ali, tancou, aparentemente, com os pequenininhos. Vamos ver o que vai acontecer. Com muita calma nessa hora. Estão começando atirando, né, as armas pesadas, a artilharia. Isso é bom, porque eu tô vendo que eu tô atirando e ainda não recebi nenhum tiro, pessoal. Certo? Outro ali, tum, tum, tum. Outro ali, véi do céu. Por enquanto, vamos ver. Força do inimigo, muito maior. Acertos não tão dos melhores. Foram o quê? Erros? Não. Foram evasões e erros. Mais ou menos um pouco de cada, né? Aqui. Aqui a gente teve mais evasão, ó. Tá vendo? 24%. Interessante. Danos nos escudos, obviamente, menos eficientes. Menos eficientes, né? Giga canhão, tal. 51 mil, 36 mil, 48 mil. Eles bateram no meu casco. 24 mil, 25 mil. É, a gente deu bastante, né, nesse Alpha Strike. Mas os caras já estão aqui em cima da gente, né? Torando. Uhum. Mil caças aqui também, tentando fazer a limpa. E... É, eu acho que não vai dar. Não vai dar o quê? Piu. Bom. Nossas armaduras regenerativas. Nossa, olha isso. Olha, olha, olha. Uau. Funciona até, vai. A ideia funciona. Não sei se compensa o preço, mas que funciona, funciona. Foi um, dois. Esse aqui, basicamente, já foi, né? Então, recua. E esse aqui também. Vamos recuar, então, com todo mundo. É isso. Inclusive, vocês também podem recuar. Vamos pra Narnia, né? Bom. A gente fez um pouco de estrago. Deixa eu ver quem que tomou mais dano. A gente perdeu uma corveta, um titã. Isso aqui é um estrago pesadíssimo. Uma encuraçada também. Titã não perdeu. Dois encuraçados. Eles perderam uma pá de coisa, né? Vários encuraçados. Dois titãs nessa frota só. Um aqui. É, eles perderam muito mais. Muito, muito mais. Certo? Eu botei também. Cetei pra recuar pra essa estação, pessoal. Acho que não vai demorar tanto pra gente poder voltar. Então, também tem essa vantagem, né? Vamos ver. Mas o grupo principal mais forte tava lá embaixo, né? Achei que era aqui que ia vir o inimigo mais forte. Então, eu tinha mandado a galera aqui pra baixo. Inclusive, tem um aqui que tá sem... Sem comandante, né? Porque eu tinha mandado lá pra cima que tá sem comandante. Eu tô querendo... Eu só vou pegar o cara que aumenta o range. Nessa altura do campeonato, nenhum outro comandante vale a pena, né? Só o cara que aumenta o range. Vamos... Vamos vir aqui. Certo? Depois a gente vai... Vamos limpar aí o que der. Você também vem aqui. Depois aqui, depois aqui. Não sei se ele vai conseguir, mas... Enfim. Tecnologias, nutrientes, comida, ok, ok, ok. A regalia de ascensão liberada. Ah, esse aqui é o que libera na última regalia também. Bom, vai liberar a última. Ah, uma tech especial. Ok. As frotas... Cara, eu não perdi muita coisa. O poder ficou mais ou menos intacto. O que doeu mesmo foi ter perdido um dos titãs. Isso aí não foi legal, não. Realmente foi bem, bem ruim. Mas logo, logo eles vão voltar. A gente, infelizmente, perdeu um planeta lá. Provavelmente vai morrer todo mundo. Certo. Apesar de que aqui estão descendo o cacete. Está dando tudo certo. Beleza. Essa galera aqui, então, continue. E você vem aqui rapidão. Fecha esse canto com essa estação. E aí, quem não gostou, vem para cá. Inclusive, aparentemente... Tem um nexo científico aqui, hein? Eu vou pegar um segundo. Pode ser interessante também. Pode ser bem interessante. Ah! Eu tinha começado a construção do estaleiro. Como é que ficou? Nossa, demora pra caramba. Tá. Certo. Pequenas tretinhas aqui. Pequeno grupinho. Tum, tum, tum. Metralhadora de artilharias. Pra tudo quanto é lado. Quirão. E... Raiz. Aqui é a capital dos caras, né? Aqui a gente também está pegando mais uma estaçãozinha. Prima coisa. Já voltou todo mundo? Já. Beleza. Rapidão. 2, 2, 2, né? Aqui vai ser o 2, mas ele ainda não tem um titã, então ele não tem, né? Na prática, um negócio. Ah, bebê, bebê. Tem algum cruzador perdido aí que eu gostaria de destruir? Não, né? Então pode reforçar todo mundo. Enfim. Já botou aí pra reforçar todo mundo. É isso aí. Ok. Cornalhas. Casco de titã mais 2 mil. Isso aqui pode ser bem interessante. Um do anel. Não sei se eu vou querer fazer. Mas isso aqui foi o que a gente estava fazendo, né? E interrompeu pra fazer uma pesquisa mais importante, né? Nada aqui. Bom, tem uns negócios de regeneração de casco que são legais. Falar verdura. Não sei se são legais o suficiente, né? Aqui a gente tem mais um negocinho pra pegar. Com certeza a gente vai conseguir dar um pau. Não tem ninguém ali. E aí, Leaf. Beleza. Mais um mundo comer aí pra nós. Este habitatzinho aqui, então, tá processando todo mundo. Beleza. Vai transformar todo mundo em sopa. Sopa pra nós. E tira aqui o drone de manutenção, porque dane-se. Certo? Se quiser trabalhar, trabalha em alguma coisa útil. Inclusive. Falando em coisa útil, né? Manda ver. Inclusive, esses negócios aqui meio perdidos, a gente pode fazer até... Às vezes... Bom, pode fazer fortalezas. Pode fazer silo também. Pode ser uma boa. Mas de ilustração de partículas, aparentemente tem partículas embaixo. Então, dá pra fazer outra? Não, só uma, né? Tá. Vai pegar aqui, então. E, cara, já estão regenerados, né? 30... 30, 30, 40. Acho que eu tenho mais força que eu tinha antes. Vamos aproveitar, vamos fazer um contra-ataque enquanto eles estão separados. Bora. Certo? Grupo zero. Tá invadindo. Esse grupo aqui tá parado. Chega aí. Meio que perdeu uma galera, hein? Meio que perdeu uma galera. Acho que foi naquele... Segundinho que eu atrasei, pessoal. Ah, terra formando, que da hora. Foi no segundinho que eu atrasei pra tirar os caras. E aí, eu perdi uma puta, galera. Faz o seguinte, então. Lá na capital, pode recrutar, então, alguns bugs geneticamente, né? Modificados. Tanto faz o tipo. Um deles é excepcionalmente forte. Só muda a adaptabilidade. Acho que já tá mais do que o suficiente. Vamos lá. Grupo de mercenário chega aí também. Certo? Logo atrás aí vai começar a vir uma fileirinha de gente, né? Pra defender e tal. A leaf a gente acabou de pegar. Mais um planeta. Tem algum recurso estratégico? Não, né? Tem um monte de tranqueira aqui que você tá fazendo. Mundo de mineração, basicamente, que você fez aqui. É, dá pra utilizar, né? Tem 89 aí. Vai converter uma pá de gente aí pra... Pra... Pra o caminho do bem aqui. Ah... Esses... Cara, vocês têm uma tara por fazer recurso estratégico que... Mano do céu, hein? Não que seja ruim, mas... Cara, não é meio exagerado isso aí, não? Tem a piscininha ali e tal. Tem os... Não, sinápticos. Beleza. E de resto... De resto... Poderia ser... Fazer pesquisa aqui. Então, tudo que tiver sobrando aqui vai virar tudo laboratório de pesquisa. Por quê? Porque sim. Inclusive, pessoal, tem um sistema de automação. Não tava querendo usar. Mas eu acho que eu vou usar, pessoal. Certo? É novo. É novo. Então, tem ali. Esses planetas e setores têm uma grana total aí, né? Que a gente, se não me engano, pode dar dinheiro pros caras aí. E aí eles fazem o que quiserem, né? Planetas e setores e tal. E aí tem também a automação por setores. Se eu não me engano, você pode fazer por setores, né? Ou você pode ir pro planeta individualmente e setar o que você quer fazer em cada um dos planetas. Depois eu vejo. Eu gostaria, pelo menos, de montar os setorezinhos, né? E tal. Mas, enfim. Você tá terminando aqui. Termina com aqueles caras, beleza? Tem esses aqui também. Sobe lá, dá uma fechada. Aí depois tem ali atrás. Beleza, né? Por favor, diz que tem... Não, não tem. Então, fica aí. Se ficar sem mesmo. Galera do range, ó. É por isso que eu quero a galera do range. O cara atirando lá na PQP. É isso aí. Leio de mercenários pagando dividendos. Pagando pra mim, porque eu empreguei eles. Aí sim. Certo? Os carinhas lá atrás. Tá chegando mais inimigo, mano do céu. Sabe o que eu tô vendo? Nada. Onde estão minhas naves? Só esses aqui, ó. Tá vindo outro carinha ali. Levando, tiro. Pronto. Todo mundo fugiu. Certo? Não perdemos tanta coisa até. Se for ver, né? As regenerações realmente estão bem absurdas, né? Eles vão tomando dano. E ficam, né? Forçando, ó. Pra descer a vida e a armadura. A vida e a armadura. O negócio fica, né? Loucão ali. Mas legal que a gente botou todo mundo pra correr. Certo? Império e o Tormano. Tem esse negócio aqui todo. 31 mil. É, tem uma galera pesada ali em cima. Barra pesada. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse canto aqui. Certo? Enquanto isso dá tempo da galera chegar. Independência garantida. Greenpeace, tal. Ok. Uhum. Ó, tá vendo? Os reforcinhos chegando ainda. Ih, eu acho que o crachê. Aparentemente ele tinha salvado, acho que logo depois, né? Da treta ali, do evento que a gente fez, né? Então eles estão descendo, tá tudo certo. Basicamente não perdemos nada, né? E aí, galera daqui de baixo. Pegando alguma coisa aleatória. Certo? E também tem uma galerinha aleatória morrendo. Certo? Pegamos esse território. Tem um planeta. Bunk of Loss? Vocês tinham segurada? Abrigo com meia. Comfortos moradias. Nódulo sináptico. Enfim. Um abrigo com meia? Por que que eu queria um abrigo com meia? Bom. Tem extração de partículas, né? Já é bom. E mais energia. Pode pensar, ah, mas eu tenho muita energia. Pra que que eu quero tanta energia? Porque se eu for fazer uma frota monstra, tipo 4, 5k, acima do limite. Então toda a energia que eu tiver vai ser muito pouca. Certo? Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Provavelmente eles vão vir pra cá. É, eles estão vindo por aqui. Então a gente vai pegar eles no pulo do gato aqui. Certo? E lá embaixo, então, né? A gente tá tentando fazer a limpa, né? Tem essa galera aqui também. Vamos então mandar essa galera aqui pra baixo. Aí limpa você. Vem você pra cá. E depois... Vai pra cá. O meu filho é da mãe. Exatamente pra cá, porque às vezes ele vem e não ataca e vaza, né? Quero que ele pegue esse negócio e depois você vai pra lá. Por quê? Porque aqui a gente vai limpar. O Greenpeace já era, na real, né? Já era, já era mesmo. Aí pode ir lá, por exemplo, raiz. Árvore sagrada. Árvore sagrada aqui, ó. Mundo colmeia de 128 malucos. Quase sem defesa. Ah, que delícia. Ah, que delícia, pessoal. Bom, vamos atrás desses caras aqui, né? Eles estão vindo todos desorganizados. O mercenário também tá chegando pela frente. Então, né? Vai dar um pau nesses caras aí também quando eles chegarem. Vocês, por sua vez. Busquem conhecimento. E é isso. Tem uns carinhas aqui. Hum, pegou. Ou não? Bom, vai pegar na estação, eu acho. Aí, tá chegando o mercenário. Mercenário, vai na frente. Se morrer, morreu. Sua função social é essa. É o famoso só vai. E depois, se terminar, você pode vir. Estação planetária começando. Descendo do cacete. Beleza. Vai, mercenário. Começando a sentir aquela performance, qualidade. Né? Trademark da Paradox de qualidade. Esse cara aqui é muito bom pra tankar na frente com as corvetinhas e tal. A galera erra tudo, cara. Ah, evasão, 12%. Certo. Dano contra escudo, 0%. Quer dizer que eles não deram dano no escudo, eles só deram direto na armadura. Lançador de nêutron e tal. Faz sentido, né? Que eu não tô usando muito escudo. Ganho de plasma, partículas, prótons. Ganham gama, gauss, gauss, artilharia cinética, 73. É, eles têm muitos negócios de nêutron também. O que não é bom. Quer dizer que eles estão conterando muito bem as minhas defesas. Eu também não dei... Ah, é porque aqui não tem... Ah, velho, tô viajando. É porque aqui, pessoal, é estrela de nêutron. Não dá pra ativar os escudos aqui. O que é interessante, porque significa que minhas naves não estavam sem defesa nenhuma, né? Porque a gente não tava usando escudo. Deixa eu pegar esses caras aqui que estão ali em cima. Ó, os reforços chegando aí também. Certo? Vai com calma. Não deixa fugir. Não deixa fugir. Chegou. Fuzilou ali. Galerinha chegando aqui também. Bom que vai dar uma limpa, né? Nessas coisinhas pequenas. Certo? Deu uma limpada aqui também. Ó, acabou. Acabou, basicamente. Agora o mercenário vai passar limpa no que sobrou ali em cima. Certo? E agora a gente fecha para cá. Uhum. Certo? Você, por sua vez, tá precisando então... Deixa eu ver estaleiros. Deixa aí. Próximos militares. Deixa aí. Pera aí. Você. Pera aí você, né? 160. Não, 160 é muito porco. Traz uma galerinha aqui para ajudar. Você também. Então, pera aí. Esse aqui... Tem que pegar mais árvores, né? Então tem o teu shrubbery. Tem o verano. Shrubbery, verano. Qual que é a capital deles? Aqui, será? Ó, acho que era árvore sagrada mesmo, né? Tem um pouquinho de crime ali. Mas está desmontando aqui a galera. Está comendo tudo. Transformando os meus drones, que são melhores. Isso aqui é um mundo de pesquisa e energia. Cara, está perfeito. Finalmente o mundo que a IA fez direito, pessoal. Olha só que milagre. Que coisa inesperada. Que bizarrice, né? Um mundo feito direito pela IA. Só está com crime, né? Porque está meio que comendo todo mundo. O que faz sentido. Ok. 158 trabalhos, né? 130 pops. Bom. Tá pegando aqui mais um negócio. Colônia recém-fundada. Espera aí. Essa colônia fica... Charna Prime. Faz isso. Faz negócio de pesquisa. Onde ela fica? É para fazer treta? É para fazer uma tretinha aqui no meio também. Pelo menos ter um exército de defesa. Para interromper o inimigo. Eu acho que não é uma ideia. Bom. Deixa só de defesa mesmo. Com... Talvez... Gerador de escudo também. Certo? Que aí bloqueia toda essa região. Fica legalzinho, vai. Fica legalzinho. Coloniza aqui uma cria. E aqui vai ser... Roma Norte. Certo? Porque isso aqui vai ser o... Vai ser o nome de um setor. Vai, filho. Bota a cria aí para fazer. Bota a outra cria para fazer. Perfeito, né? Bota esses caras aí para trabalhar. Ascensão aumentou ali e tal. E deixa eu ver. Centro de coordenação estratégica. Estratégica, né? Estou fazendo aí as megastruturas e tal. Enfim. Então, pera aí. Por que eu estava fazendo essa porcaria aqui? Está vendo ali em cima? Está separado, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a capital romana. E vai destruir esse setor temporariamente. Certo? Para pegar essa aqui. E aí eu vou criar um setor. Certo? Pode botar, sei lá, um cara aí qualquer. E aí, ó. Ele vai pegar até quatro pulos. Então ele vai pegar uma grande área aqui. Talvez tenha até exagerado, né? Pegou um pouco demais as coisas. Mas o principal é que ele pega ali na frente. Está vendo? E aqui também. Então ele fecha uma grande área. E aqui fica com o restinho. Restolho que ninguém estava conseguindo pegar. Beleza? Então fechamos aqui um setor. Aqui eu também estava... Ah, lembrei. Eu estava aqui, ó. Por causa dessa área aqui, ó. Eu não estava conseguindo colocar num setor só. Então eu vou excluir esse setor. Deixar ele mais à vontade com, né? O The Boys aqui. Vamos ver se vai ficar certinho. Opa. Você então... Ah, está terminando de colonizar o planeta. Claro. Então... Deixa esse negócio aí. Um governante qualquer. E é isso. Depois eu quero fazer um setor que vai pegar ali embaixo. Até ali em cima. Certo? Isso aqui a gente está entregando de volta, né? Para os caras colonizarem e tal. Então, bem whatever. Talvez devesse ter baterias. Cadela. Tem de comando. E talvez umas defesas, né? Enfim, deixa eu ir. A artilharia cinética. Pô, essa aqui que eu estou precisando. Essa aqui é o tier 2 do canhãozinho largo. Não o de ponta, né? Mas o que vai nos lotes L normais. Como a gente tem pesado de fogo também. Whatever. Mas enfim. E deixa eu tirar essa porcaria aqui que está me atrapalhando um pouco. Tá. A gente vai lá então agora embaixo. A gente vai terminar de pegar todos esses setores aqui em cima. E saudade de um monte de battleship. Você viu quanto pouco o tiro teve no começo, aí no primeiro contato? Terra formando. O agro agora foi terra formado. O agro foi terra formado. O forte foi terra formado. Tá. Agros terra formados. Significa o quê? Comida infinita. Basicamente é isso. Certo? Se quiser fazer comida, é aqui. Dá para fazer um ou outro, né? Distritos aqui de agricultura. Teve outro aqui também. Que aparentemente foi concluído. Se quiser fazer então infinito aí. Quase infinito. Porque eu vou precisar de algumas residências. Certo? E... Tem mais alguma coisa? Não. Poderia fazer esses coisinhos e tal. Mas enfim. Pode fazer isso. Certo? Se quiser... Até fazer um negócio de montagem aqui. Enche de tranqueiras. Por exemplo. Deixa eu ver. Está faltando gases, né? Deixei uns gases. E se quiser botar um silo, talvez, né? Para guardar materiais e tal. Bota aí. Mas enfim. Né? Teve outro aqui também. Foi o forte. Mundo colmeia. Onde é que esse aqui fica mesmo? Era aquele mundo... É. Acho que era o mundo aquático que a gente pegou no começo da série. E aí eu estava com medo dos caras atravessarem, né? Fiz um negócio cheio de fortaleza e tal. É. Agora ele pode ser o que quiser, né? Não precisa necessariamente ser só fortaleza. Poderia ser, por exemplo, energia pra caramba. Tá? Fazer um monte de energia. Baratinho. E aí o que sobrar você pode botar de fortaleza também. Não tem problema. Então a gente até só substituir alguns desses aqui por viradores. Vai fazer muita energia. E preenche o resto com fortaleza. Acabou o dinheiro lá. Certo? Esfera de Daiso também terminou. Podemos fazer em breve. Deixa eu ver desse compressor de matéria. Também interessante. Vamos lá fazer. E... Bom, eu estou fazendo uma mega estrutura agora, né? Então meio que não vai dar pra fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui nas... Preciso fazer uns mundos também de unidade. Tem uma... Uma perca de unidade que poderia ajudar bastante, viu? Que faz os soldados, se eu não me engano, darem um pouquinho de unidade também. Chirúberi. Você não deveria estar atacando o Chirúberi? Pega aí. Cadê a treta? Tá. Estão vindo aqui. Beleza? Tem quase nada ali atrás. E tá vindo por trás, né? Então, teorias, teria que vir aqui pegar esse cara. Aí você termina de pegar tudo. E aí pode voltar, né? A seguir esses caras aí. Enquanto isso, tá vindo aí alguns reforços. Provavelmente vão chegando aí. O que é que nós temos aqui? Gente sempre processada, claro. Faz o seguinte. Tira esses caras daqui. Ahm... Produção de ligas. Não que seja ruim. Só não é bom, né? Isso aqui não tem nada a ver com nada. Bom, deixa aí. Se quiser, então... Você processa aqui minhas crias. Isso aqui também, GG. E tem mais um aqui. Um verano. Bastante coisa que ele que tava fazendo aqui na capital, hein? O que tá fazendo aqui isso? Vai levar tiro da estação só? Virando aí também. Processando uma galera. E... O que é isso? Esse e esse. Teoria, né? Vem todo mundo aí. Pera aí. Continua produzindo. Continua produzindo. É isso. Tem algum recurso especial aqui pra eu pegar? Tem nada. Tá. Energia nunca é demais. Parabéns. Raiz foi capturada. Beleza. Bora pro outro. Apesar, né? Da gente poder dar direitos pra gente comer aí. Simplesmente capturar os pops, né? Vamos comer tudo. Até porque comendo a gente também ganha unidade, né? Então... Não é ruim fazer isso. Fronteiras fechadas. Hong Kong. Quer dizer que eles estavam em guerra. E agora acabou a... Precisaar fogo. Então a gente tá podendo, né? Fechar as fronteiras e tal. Inclusive... Para vocês mesmos, né? Os grãos bretonhos. Será que eu deixo ele andar pelo meu território? Ou não? Deixa aí, velho. Vamos ver se ele coloniza mais coisas. O cara já começa cuspindo. Tira o doidão. Pum. Resolviu. E aí tem esse planeta. Que provavelmente já foi esterilizado, né? Então, infelizmente... Oh! Tem gente aqui? Não tem, não. Vazão de drones rebeldes. Vazão de drones rebeldes. O que? Drones rebeldes mesmo. Ah! Piratas. Pirata... Ah! Eu acho que é... Esses caras aqui mandando... Né? Trade pra lá. Algo do tipo. O câncer. Não faz sentido nenhum isso, mas beleza. Tá, exército. Vocês. Aparentemente são um. Carcar todos. Beleza. E aí, peraí. Zero. Cá, aí tem vocês. Estão precisando de ajuda e tal. Chega aí. Aí você. Pega esse carinha aqui. E... Continua seguindo a galera. Tem reforço chegando e tal. Ok. Tem uma muvukinha ali querendo formar. Seria interessante talvez pegar. Deixa eu ver a hierarquia do rock. Se a gente pegar a hierarquia do rock aqui. Tá vendo, pessoal? A gente fecha toda essa região. E... E não vai ter mais inimigos. Né? Então vai fechar bastante frontlines. Eu acho que é um... Uma prioridade bem alta. Se eu pegar essa região aqui de baixo. Toda, tá vendo? Até aqui só vai ficar aquele lugar ali. Que a gente vai precisar defender. Então... Pirata, você tem chance de vencer esse negócio? Pior que tem. Ele já pegou ali em cima e tal. Vamos deixar os piratas pegarem ali. E vamos... Aqui pra cima. Depois a gente vê se divide, espalha. E sai catando tudo. E também... A gente pegou até aqui, né? Lá embaixo também tem uma galera. A gente termina esses caras aqui. Vamos ver se tem também o carinha do alcance. Não tem. Da hora da vida. Fiquei sem ordem. Então vem aqui. Inclusive, uma coisa que eu tô esquecendo. Tem que tirar todos os drones de trabalho lá na manutenção. Pronto, pessoal. Terminei, então, de passar umas unidades pra lá, pra cá. Destruí algumas das estações obsoletas aí que eu fui capturando. Estamos vendo aqui nosso grupo fazendo aquele ataque lá na área norte, né? Que a gente tava invadindo. Certo? Então tem alguns torpedos aí chegando. Bom, acho que eles erraram, né? Sei lá. Senão eles estariam lutando. Apagos defensivos e tal. Ok. Então estamos aqui no rock. Ah, é o rock? Oh, rapaz, eu tô na capital dos caras. Capital do rock, da hierarquia do rock. Inclusive, pessoal, pra quem não sabe, hierarquia do rock é uma das nações aí que eu já usei numa série no ano passado. Que, inclusive, tá sofrendo um pouquinho aqui com o crime do Coronga. Coronga tá detonando a galáxia, cara. Eu acho que ele realmente é a verdadeira crise. Porque eu tô de coadjuvante. Eu chego aqui, os caras já estão destruídos, sem economia, com crime lá no talo. Por quê? Porque Coronga deixou 800 milhões de crime na capital de todo mundo. Da hora, vida. Bom, então nós temos essa galera aqui lá em cima, os doutormanos. Fecham tudo, né? A gente pode, então, fazer o seguinte. Faz o... Eu podia me matar aqui com os mercenários também? É uma possibilidade, viu? E aí, eles automaticamente vão fazendo refil e tal. Enquanto isso, a gente pode mandar, então, essa galera fazer essa caçada aqui. A gente pegou, então, a Nirvana. E o que nós temos aqui, então? Um mundo alpino, bem zoado, todo quebrado. Possível que a gente utilize ele, né? Tem 72 carinhas aqui que estão sendo moídos. Na real, eles estão sendo transformados em comida, né? Tem bastante litóide aqui no meio. Dá pra utilizar eles, pessoal. Olha os incel aqui. Deve ter sido escravizados aqui na região. Dá pra usar eles lá naquele planeta que a gente fez, mundo banquete. Eu não sei se vai conseguir colocar todo mundo aqui de boas, certo? Mas, em teoria, pode mandar todo mundo pra lá. A gente come todo mundo lá. E aí, vai assim, vai demorar um milhão de anos pra terminar de processar essa galera. Mas, ao mesmo tempo, vai ficar um milhão de anos também gerando recursos, né? Lá no planeta banquete. É, 100% aqui, mas a estabilidade ainda tá segurando, né? Vai dar uns eventos negativos. Tô fazendo aqui mais umas polícias, entre aspas, né? O Poço Sentinela, pra cuidar desses caras aí. Mas, realmente, olha só. Então, todo mês, né? Por causa da quantidade absurda aqui, ó. 278. Por causa de alguns leitoides que a gente tá comendo, né? Pesquisa, você ganha de todos. Como o Enxerami Devorador, quando você tá comendo a galera. E alguns robôs aqui também no meio, também, tão dando, né? Um pouco mais. Se eu quiser, literalmente, devorar todo mundo e ligar pra comer e não pra transformar, isso aqui ia dar uns milhões aí de comida também. Só que não. A gente tá transformando isso aqui em Pops, né? Aos poucos. E, ao mesmo tempo, né? A gente tá pegando alguns recursos aí dos leitoides e tal. Que tão no meio da zoeira. Enfim, pessoal. Vou aproveitar, então. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentários aí embaixo. Dessa vez, sem fazer um vídeo de 8 trilhões, né? De anos. E, bom. Aos poucos, né? Esses drones aqui também vão ser, né? Mandados pra outros lugares. Eu realmente, pessoal. Na verdade, deveria fazer... Talvez um mundo... Ou um mundo anel. Deixa eu ver. Ali tá... É. Talvez um anel eu tenho que fazer aqui em volta. Pra gente poder botar o hub de viagem. Pra eles, né? Irem pra outros lugares mais rápido. Porque senão eles vão ficar aqui empacados por muito, muito tempo. O mundo anel. Anel habitat. Tá. Cinquentão. E... Influência. Então, no próximo mês a gente vai poder fazer esse negócio. Certo? Chega aí. Mega estrutura. Anel orbital. Falta um! Escória de bilhões em Leaf. Claro que todo lugar vai ter história de vilões e tal, né? Tem alguma pesquisa boa? Mundo anel. Artilharia cinética 2. Tá. Só pra fazer um upgrade aí. Algumas armas. Claro que eles querem paz. Óbvio. Qual que é a treta? Ah, a treta dos caras aqui vindo, né? Querendo tomar nossas cidadezinhas de volta. Bom, a gente vai pegar ali. Aí, em teoria, a gente vai pegar aqui embaixo, né? Vamos comer tudo, cara. Passar o carro. E já liga, né? Os tiros de artilharia. Tum, tum, tum. Acabou. Na verdade, os caças, né? Estão terminando antes da artilharia atirar, às vezes. Verdade. Eu não fiz a pesquisa de Juggernaut. Cadê meus Juggernauts? Inclusive, ó o mercenário aqui chegando. Vamos ver ele se matar aqui, pessoal. Lembrando que mercenário é praticamente free. Ele tem como dizer qual que é a base dele, por exemplo. Se ele morrer, ele volta pra cá. Ele vai voltar sempre pro próprio ponto. Ah, ele volta ali. Beleza. Certo. Boa sorte. 69K. Não tem, né, tanta artilharia. Então, ele não vai... Bom, ele tem um pouco de artilharia aqui, mas... O problema é que ele não tem o líder. Eu não posso colocar na frota mercenária. Mas tem um trilhão aqui de coisinhas. A construção do local do Mega Estaleiro foi concluído. Isso é muito bom, pessoal. Significa o quê? Que aqui no Mega Estaleiro, né? No planejamento central, a gente pode começar a produção do Mega Estaleiro. Infelizmente, eu meio que gastei com os upgrades aqui de... Aleatórios de estações, certo? Então, fiz um monte de canhão de íons em tudo quanto é canto. Sei lá onde. Em tudo, tudo, velho. Onde tinha estação, eu mandei. Tem até, acho que na capital, fazendo os canhões de íons. Então, eu tô meio que sem dinheiro. Mas logo, logo a gente pode fazer esse negócio aqui. Vai continuar. E aí, vai começar, né? Por enquanto, a gente só fez, então, o local de construção. Isso aqui não é nada. Em breve, então, a gente vai fazer o Mega Estaleiro em si. E aí, são várias etapas. Aí, demora bastante, né? Pra fazer. Bastante, bastante mesmo. Dominação, tira 10 de desvio em todos os planetas. Nodalos Sinatipus também aumentam a moradia. Isso é interessante. Habilidade Influência. Tô precisando de Influência. Manda aí. Certo. Manda aí, Influência. O que a gente vai precisar? Cadê o... O negocinho que eu queria fazer, o Anel? Aqui, Planeta Banquete. Onde a gente vai querer que sobre gente, né? Porque vai ser convertido por muito, muito tempo. Então, faz aí o Anel Orbital. Rapidão. Tá, você tá tacando. Cadê? Mercenário, vocês sem tacar. Mais um monte de gente. Lembrando que as reposições são de graça, né? Então, logo, logo vem uma galera aí. Muito bom. Vocês saíram muito bem. Muito, muito bem. Ó. Terminou. Se pá, já deve estar chegando o reforço lá. Aqui é feito, né? A estação tá aqui do lado deles, né? Então, rapidão. Essa estação eu vou manter, certo? Apesar de que o custo aqui tá exorbitante, né? Mas 100% de manutenção de tudo. Porque eu tô acima do limite. Eu não posso ficar acima do limite de jeito nenhum. Rock, Hulam. Talvez não deva ter essa estação aqui. Bom, depois eu vou ver que eu vou destruir estações, pessoal. Mas... Pessoal, é... Rapidinho. Voltando na gravação aqui. Olha só. Foi dois segundos que eu parei a gravação. E aconteceu. A comunidade nos declara a crise galáctica. Sabe o que aconteceu? A galáxia inteira vai declarar guerra na gente. E... Eu acho que ela não tem fim. Então, agora é questão, né? De guerra... De sobrevivência mesmo. A gente vai ter que lutar contra tudo e todos. A todo momento. Em todos os frontes. Ao mesmo tempo. Nos desejem sorte. Porque nós vamos precisar. E agora não faz sentido nenhum, né? A gente ficar enrolando. Então, eu tava guardando esse negócio pra evitar, né? De chamar aqui o negócio da crise. Então, nós já somos a crise. Vamos começar, então, a somar aí os bônus. Pra quem não conhece. Então, é uma grande escala que você tem que fazer aqui de crise, né? Pra subir nos ranks. No primeiro rank, então, a gente vai primeiro, né? Começar a juntar ameaça. Velocidade de expurgo de pop vai ficar super rápido, né? Então, aquele planeta banquete rapidamente vai se transformar num negócio super lotado de gente. A situação de... Bom, subjurcação acho que não é interessante, né? Não faz diferença. E, aos poucos, a gente vai destravar algumas unidades novas, né? Corvetes ameaçadoras. São navinhas fuleiras que podem ser feitas só com minério e com custo fixo. Então, você pode encher de tranqueira nela que o custo não muda. Eu ainda tava meio que me preparando pra vazer a economia, né? Tava terraformando vários mundos e tal. Mas, talvez, a gente tenha que se mobilizar totalmente pra guerra aí um pouco mais cedo. Bom, no próximo vídeo a gente vai ver o que vai acontecer. Espero que tenha gostado de novo, né? Até a próxima. Ferrou. Mas... Isso pode ajudar. E aí E aí